Isso aqui é um tenor. Isso aqui é um contratenor. Galera da Voz, eu sou o Leandro Voz e hoje nós temos um vídeo sensacional. Vou explicar para a galera hoje a diferença de tenor para contratenor, que está dando muita confusão aqui na hora da gente conversar sobre essas coisas. A galera está confundindo totalmente o que é um tenor, contratenor, barítono, contralto, soprano, meso. A gente se viu na necessidade de falar sobre esse assunto. Antes eu quero dar um anúncio para vocês. Amanhã eu estarei participando do Ticaraca Ticast, junto com o Regis Tadeu. Estaremos lá fazendo críticas, falando sobre música, do lado do Bola e do Carioca, que são os apresentadores. Estou convocando vocês para a gente participar e falar muito sobre música lá, ok? Já confere a tua inscrição no canal, ativa as notificações, deixa o teu comentário aí. E eu já quero saber se você sabe a diferença de um tenor para um contratenor. Na semana passada eu fiz um conteúdo sobre os cantores que cantaram essa música É o Amor na mesma tonalidade do Zezé de Camargo. E eu vi que tem uma galera que confunde timbre com tonalidade. Por isso que a gente viu a necessidade de falar disso. A galera tem que entender que quando você ouve isso aqui, ó... É o Amor... Tchoniné... Tá? Tá em Mi, né? É a mesma, a mesmíssima nota dessa apresentação aqui do Fabiano, gente. É a mesmíssima, ó. É a mesma, caiu em Mi, ó. E é a mesma nota, é a mesma nota do Fred Liel cantando aqui, ó. Leandro, mas isso soa diferente do meu ouvido, cara. Questão de timbre e tem um porém também aqui. O Fabiano, o Fabiano, ele realmente é um tenor. Ele é um tenor. O Fred Liel é um contratenor. Qual é a diferença? Você já sabe me explicar? Qual é a diferença de um tenor para um contratenor? O tenor e o contratenor, eles atingem, eles alcançam as mesmas tonalidades. O contratenor, ele tem uma voz mais afirminada. Ele tem uma... A espessura da prega vocal é diferente. A forma de como ele usa os tensores é diferente. Ele chega nessas tonalidades com uma postura muscular um pouquinho diferente. Mas o que difere contratenor de tenores é... O contratenor tem uma voz mais afeminada, o timbre mais afeminado, enquanto o tenor tem uma voz mais poçante de... Teatral, pavarote. É isso. Você que vem comentar umas besteiras às vezes aqui, que você é um fã idiota, que não tem noção nenhuma de música, você vá a uma universidade, uma faculdade de música, procure um maestro, procure um regente de coral, alguém da construção de canto lírico e do clássico, e pergunte qual é a diferença de um tenor para um contratenor. Ele vai falar para você, olha, o tenor é isso. Ele tem a voz mais masculinizada, mais forte, representa esse esforço muscular que um homem faz para chegar nessas tonalidades. Sem contar, que eu vou te dizer uma coisa para vocês, tá? Tem tenores cantando em região, em regiões de meso soprano, que nem mais é região de tenor. Estão lá se esgoelando e arrebentando as pregas, as pregas vocais. Estão arrebentando as pregas vocais com esse objetivo da nota mais alta. Agora, o que difere um tenor de um contratenor é isso. A mesma situação, aí a gente vai conversar sobre isso. A questão dos barítonos, que a galera sempre fala, ah, porque eu sou barítono, é muito alto para mim. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Assim, uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, e vou indicar para os meus alunos do Voz Aditivada, você que chegou direto no Voz Aditivada, assista a essas aulas da pasta do Base do Canto. Eu sei que tem 137 aulas aqui, é puxado, mas é importante. Por quê? Porque isso aqui fala sobre estruturação. Te prepara para quando você for pegar os agudos, você não fique dependendo só do belting. Na nossa pasta de belting, eu explico o que é o belting. Por que eu estou falando de belting junto com essa questão? Por quê? Porque a galera tem o belting como o atalho para os agudos. Calma lá, cara. Calma lá. Belting não é atalho para você acessar o agudo. O belting é uma técnica de estética. É uma técnica ornamental. É uma técnica onde você decide qual a textura que você vai dar. Pô, eu quero... Ao invés de eu fazer... Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim... Aquilo que o Fabiano faz aqui é um belting também. Ao invés de ele levar... É o amor... Ele coloca o puro belting aqui. É o amor... Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim... Incisão, ó. Incisão, ó. Tá certo a nota. Isso é belting. A forma de como o Fred Liel faz também é um outro ajuste de belting. Agora, isso é um atalho para chegar lá? Não, gente. Você tem que ter estrutura muscular e consciência estrutural, cara. Para você fazer essas tonalidades. O que acontece é o seguinte, ó. Aos meus alunos do Voz Aditivada, antes de estudar esse recurso do belting... Por favor, gente. Vem aqui, ó. No base do canto, tá? Vou reforçar para vocês. Nessas aulas de embocadura, de ponto de apoio... Sobre projeção. Projeção de ataque, projeção de defesa. Voz de peito, voz de cabeça. Timbre de cabeça. Tem tudo aqui, cara. Estética, o timbre, a mix. Construção da voz, construção do timbre. Tem 137 aulas aqui para você se estruturar antes de chegar nesse assunto. Por quê? A galera está pecando muito e são erros que os cantores antigos cometeram. De, antes de tudo, se preocupar com agudo. Não, antes de tudo, se preocupe com a estruturação. Antes de tudo, se preocupe em saber. Cara, eu estou com condições de chegar nessa nota? Eu já estou preparado para isso? Porque todos esses cantores que perderam a voz no meio do caminho, se eles tivessem se preocupado com isso antes... Cara, eu estou preparado para fazer essa nota? Não, mas... Ah, mas eu vou gravar e depois eu vejo. E daí, no lance de vou gravar e depois eu vejo... Ó, você já sabe, né? Destampou a porta dos infernos. E o que a gente tem hoje é uma cabada de cantor, tudo rouco, tudo sem voz. Porque não tiveram essa preocupação. Então, eu estou dando um conselho para os meus alunos. Se você não é meu aluno, você está aqui só para acompanhar o conteúdo, ou para criticar, ou para discordar, ou para concordar, está tudo certo. Mas esse é um conselho que eu estou dando para os meus alunos, que tem todo esse material disponível lá dentro do curso. E qualquer dúvida que vocês tiverem, as nossas mentorias na segunda-feira, ao vivo, lá na comunidade, vocês podem me perguntar lá, tá, galera? O que acontece é o seguinte, ó. Você não é proibido de fazer uma nota porque é barítono, nem tenor, nem contratenor. Não, não tem nada a ver isso, gente. O pessoal, às vezes, diz assim, ah, mas tu não é barítono porque tu pega essa nota. Bicho, para de falar besteira, cara. É só olhar o comportamento que eu uso para alcançar essa nota que você vai ver que eu não sou tenor. É só você ir ouvir um sax tenor e um sax barítono e entender, cara, o barítono, se ele tiver uma boa técnica de embocadura, ele vai fazer a mesma nota. Pode chamar o músico que toca sax aí que ele vai te falar. Ele vai fazer a mesma nota. Agora, o que vai mudar? Compromisso muscular, a forma de ajustar e o resultado final também. Porque não é, é diferente quando você ouve um sax alto, um sax tenor, fazendo essas notas altíssimas. Quando você vai escutar um sax barítono, que é um instrumento construído para os graves, você vai ver que ele chega lá gritando, que ele chega lá arranhando. É isso, acabou. É errado? Não. É errado você, barítono, fazer as tonalidades de tenor? Não é. Mas existe um jeito certo de fazer. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Apareceu um violão aqui de repente na mão, eu fui lhe buscar. Ó, ontem eu estava mostrando um repertório para a galera, os barítonos cantarem, né? Tem barítono que ele já chega num lá, num lá quatro. Ah, tranquilo. Tranquilo não, né? Com um pouco de esforço. Tem muito barítono que chega aqui. Eu sou um barítono que bem aquecido, bem... Nos meus melhores dias eu chego num dó, num ré. Mas é uma técnica, tá? É uma técnica, gente. É um outro ajuste. Para você aprender, você tem que acessar o Voz Aditivada. Aproveita que eu estou com um cupom de desconto essa semana. É só usar o cupom 30. Escreve 30 lá, você recebe 30% de desconto. E eu te encontro lá na comunidade. Ó, por exemplo. O Zezé cantava essa música em fá, ó. Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Você percebe que a minha voz aqui já não tem timbre? Porque não é a região da minha fala, não é a região natural da minha voz. Eu vou ficar guardando do seu coração Na noite fria, solidão Aqui eu levei num ajuste com menor pressão. Não quis fazer como o Fabiano, né? E ele pega um si bemol. Eu chego nessa nota, tranquilo. Mas aqui é que o barítono perde. Quando ele fica forçando a barra pra se encaixar no mercado E perde toda a riqueza do timbre dele. Porque a nossa riqueza de timbre, ela tá aqui, ó. Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Quando pega o refrão, ó. Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Não, Leandro, mas não pode, cara. Não pode, velho. Tu é tenor. Tu é tenor porque os agudos que tu pega é tenor. Cara, deixa eu falar uma coisa. A única coisa que... O que o barítono tem que o tenor não tem? O que o tenor tem, o barítono vai estudar e vai fazer, tá? Então se você é barítono, levante as mãos pro céu Porque você tem muito mais recursos na voz do que um tenor. Para com essa febre de ter que cantar tudo agudinho, bicho. Para com essa onda. Tem cantor, bicho, que vai lá na Zara Os vendedores da Zara já me falaram isso aí Vai lá na Zara perguntar se tem zorba P, P pra homem Porque eles acham realmente que eles vão com uma zorbinha, uma cuequinha apertadinha E vão pegar agudo. Bicho, você tem que parar com essa onda, tá? O que o barítono tem O que o tenor não tem Ó Quanto tempo o coração Leva pra saber Pode puxar um tenor aí, um contra-tenor E pede pra fazer essa nota aqui Que o sinônimo de amar É sofrer Mas não é fazer aqueles P, 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 P Aqueles arrotos É voz plena Pede pra um tenor cantar Um aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres em milhões E ser sozinho É isso que a gente tem Vai impedir a gente de cantar notas agudas? Não Você vai poder O amor é feito de paixões E quando perde a razão Você consegue nessas tonalidades Estudando, aquecendo Deixando em dia a sua construção Agora, cara A gente tem que parar com essa febre aí Não é impedido você de chegar nessas tonalidades Sendo barítono Sendo tenor Sendo contrato Não interessa, cara Você vai estudar Você vai conseguir pegar É mais difícil pra quem não tem o grave Acessar os graves Do que pra quem não tem o agudo Acessar os agudos Os agudos você acessa com estudo Ponto Vai ficar em dia Agora, um lance é Essa diferença Que confunde a galera E a galera pisa Cara O fã sapateia aqui Dizendo que não Que o Menotti não cantou na mesma nota que o Zezé E nem o Fred Liel, gente Vocês quase que atestam Vocês devem ter na parede de vocês Um atestado aí de burrice, cara Porque se eu tô mostrando aqui Que é a mesma nota Mostrei no piano Toquei aqui Toquei Vai disparar Vamos disparar O Fabiano Menotti aqui Vamos lá Vamos disparar ele Olha a nota Caiu em Mi Tá? Vamos lá Fred Liel Vamos ver Que nota ele tá Mesma coisa Mesma coisa Tá em Mi Olha o Zezé Os três estão em Mi Agora bugou meu cérebro Bugou porque você não estuda, cara Existe uma diferença de timbre Existe uma diferença de tonalidade O fato de você escutar na voz do Zezé Um timbre mais Essa estridência Essa estridência Essa coisa mais Marimbondinho É por causa da textura É por causa da espessura Da prega vocal dele O fato de você escutar Ouvir uma construção Mais robusta Na voz do Fabiano Menotti É por causa da espessura Da prega vocal dele Não é por causa do tamanho, tá, gente? Se fosse eu ia ser o Pavarotti Eu acho que eu tô do tamanho Do Fabiano Se botar nós numa competição De churrasco Não sei não se eu não Derroto os dois juntos Ao mesmo tempo Não tem nada a ver isso, gente Uma coisa é Caixa toráxica Outra coisa é aqui Onde a voz nasce Onde a voz nasce O que faz a diferença O que dá a diferença No resultado final do timbre É espessura De prega vocal E construção Estrutura craniana Tá? É o que vai contar No final No resultado final E aí, obviamente Que você faz manipulações Na máscara aqui Com o seu rosto Pra organizar a voz Do jeito que você quiser Agora, gente Parem com essa onda aí É a mesma tonalidade E o que difere Um tenor do outro É que um é contratenor O outro é tenor de verdade Entendeu? Contratenor tem a voz Mais afeminada É o Léo Magalhães É essas coisas aí, tá? Estamos certo? Ó, se vocês quiserem um conteúdo Sobre barítonos Comenta aí, gente Mas comenta com força Não vem com comentário Vem com comentário bom Vem, fala aí Ô, Leandro Voz Eu quero que você explique Pro barítono Como que ele faz Pra estudar As técnicas Pra alcançar Essas tonalidades Aí eu trago um conteúdo Mais denso pra vocês, tá? Bora! Galera da voz Eu sou o Leandro Voz Beijo até amanhã Eu sou o Leandro Voz